Carro claro, caro chique, considerado conquiste Camaro, covete, convide, com consciência, conquiste Candestino, atória, convique, capacidade, capricho C, 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 confundi o capite Catraca, caraca, camarada, calça, carcaça, calma, causa Cigarro, causa, catarro, catarata, criatura, cura Criarão, caricultura, confundir o cabeça, camareira, curto, costura Comendadores, comendo camarões Montando cotanas, conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotanas, conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotanas, conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotanas, conquistado Criatura criada, como cria criador Conseguimos criar cada canto com computador Crie, computei, compasso, capacitei, compasso Comandamos, conquistamos, contando com cada caça Comendadores, comendo caviar, claramente Comemorando como campeões, certamente Conseguimos comunicar, claro, capítulo Conseguimos chegar claramente, chegou Comove, controle, coração com casa, cobertura Comprecito em corrente, combina com casa, cobertura Cinco e cinco camarada contente, criaram contenção Capacitado contra coisa, careta, comédia, cagüeta, cusão Comendadores, comendo camarões Montando cotanas, conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotanas, conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotanas, conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotanas, conquistado Se inscreva no canal.